Fala galera, tudo bem? Projeto Brasil Sem Alergia A gente está hoje aqui no Largo da Carioca Semana Ricardo Boechat Muito bacana esse projeto aqui no Rio de Janeiro E eu estou com duas pessoas que fazem parte desse projeto que abrange todo o Brasil Eles são de Curitiba Eu estou com o Matheus Ricardo E a Anadir Oliveira A gente vai conversar um pouquinho com eles para saber deles o que eles estão achando dessa experiência estar aqui no Rio de Janeiro acompanhando toda essa movimentação voltada para a saúde do Carioca Tudo bem meu querido Matheus? Bem-vindo! Tudo bem, obrigado Fico feliz de estar mais uma vez aqui com o nosso ônibus e ajudando a população do Rio de Janeiro aqui fazendo os testes Brasil a prova de função pulmonar Como é lá em Curitiba? Vocês têm alguma ação semelhante a essa ação aqui que é liderada pela Prefeitura e o Governo do Estado batizada com o nome do jornalista Ricardo Boechat uma referência na questão da saúde no Rio de Janeiro ele sempre gostou muito de tratar desses assuntos aqui Cara, então infelizmente a gente não tem porque a Secretaria do Urbanismo lá em Curitiba não libera para a gente estar usando os ônibus nossos para captar mais pacientes e ajudar a população de Curitiba é só na nossa unidade física mesmo A unidade móvel não funciona lá ainda Entendi Eu estou com a Nadir Oliveira é a mãe que também já faz parte desse projeto há um bom tempo ela tem uma experiência já é a segunda vez que ela vem aqui no Rio de Janeiro eu vou pedir para ela contar um pouquinho para a gente dessa experiência que ela está tendo aqui tudo bem, Nadir? Tudo bom, tudo certinho já é a segunda vez que eu venho a primeira vez eu vim com o meu esposo o ano passado e esse ano venho acompanhar o Matheus a gente está fazendo tipo uma experiência um laboratório com os nossos ônibus temos um ônibus lá em Curitiba também que tudo encaminha para que o ano que vem a gente também consiga fazer um projeto desses tão grande quanto esse aqui lá em Curitiba Vocês acham que envolvendo um pouco mais o poder público levando inclusive a experiência que a gente tem aqui no Rio de Janeiro que é bem bacana vocês conseguindo levar estando aqui levar para lá mostrar para eles que vale a pena eles podem se envolver um pouco mais? A ideia é essa a gente tentar envolver mais os políticos mais as pessoas de órgão público para que a gente consiga já com uma certa experiência daqui levar o projeto para lá Há quantos anos o projeto Brasil Sem Alergia atua em Curitiba? É o primeiro projeto é o pioneiro e já faz um ano um ano e pouquinho que a gente está com a unidade aberta lá em Curitiba Bacana Matheus tem alguma coisa tem algum recado para dar para o pessoal que está assistindo a gente agora no nosso canal? Eu queria agradecer mais uma vez o doutor Marcelo pela oportunidade que tem nos dado a estar aqui novamente na Semana da Saúde e também que é o pessoal de Curitiba que vai estar vendo esse vídeo que procure a gente que nós vamos ter o controle da alergia de vocês e a qualidade de vida melhor para eles Maravilha vocês querem deixar o canal de vocês aqui para que o pessoal possa seguir o Instagram também? Nós temos o canal no Instagram a nossa rede social no Instagram que é o Brasil Sem Alergia Curitiba peça a todos que estão vendo sigam nós lá que a gente vai estar com bastante conteúdo para sanar as dúvidas de vocês e para ter o controle da alergia de vocês também Muito bacana pessoal projeto Brasil Sem Alergia aqui no Rio de Janeiro a gente está dando todo o suporte dando uma cobertura bem legal doutor Marcelo participando ativamente desse trabalho que é bem bacana tá bom? Um grande abraço para vocês acompanhem as nossas novas entradas daqui a pouquinho com outras personalidades pessoal do meio falando sobre todos os assuntos um abraço tchau 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 tchau